Olá, queridos amigos, boa noite. Aqui quem fala é o Silverino Kiu. Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Leonardo Zeza, sou missionário e atualmente obreiro do IAG. Maravilha! Hoje o motivo do contato ou desse vídeo é muitíssimo importante. Nós temos algumas informações maravilhosas a trazer para vocês. Mas antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade para ler algumas declarações do Espírito de Profecia que estão no livro Estudos em Educação Cristã, do Edward Sandner, mas que também estão nas cartas da Irmã White, especialmente no Manuscript Releases. Eu gostaria de ler para vocês aqui. A primeira declaração vem da carta da Irmã White de 1908 e diz o seguinte Fui instruída a dizer àqueles que têm meios de sobra, ajudem o trabalho em Madison. Vocês têm pouco tempo, vocês não têm tempo a perder. Satanás logo se levantará para criar impedimentos. Que a obra siga em frente enquanto é possível. Avançando o segundo parágrafo. Quando o Senhor favorece alguns de seus servos com vantagens materiais, é para que eles as usem em benefício de outros. Devemos aprender a ficar contentes com roupa e alimentação simples, a fim de economizarmos o que puder e investir na obra da pregação do Evangelho. Seguindo ainda na mesma carta, segue dizendo, Léo. Agora ela vai estar comentando sobre a escola de Madison, de maneira específica. Os irmãos Sandlin e McGinn deveriam ser incentivados a solicitar meios para o custeio de seu trabalho. É privilégio desses irmãos receber doações de qualquer pessoa que o Senhor possa impressionar para ajudar. Eles devem ter recursos, os recursos de Deus para o avanço do trabalho. Então o texto está dizendo que os irmãos Sandlin e McGinn, dirigentes da escola Madison, que era uma obra de sustento próprio, semelhante ao IAG, deveriam ser incentivados a buscarem recursos. Ainda na parte final da carta diz, essa carta foi escrita no dia 25 de maio de 1908, Eu apelo aos irmãos a quem o Senhor confiou o talento dos recursos. Será que vocês não irão ajudar os obreiros em Madison, que foram instrumentais em obter recursos para tantos empreendimentos? Como mensageira do Senhor, rogo-lhes que ajudem a escola de Madison agora. Agora, as necessidades da escola de Madison requerem ajuda imediata. Irmãos, labutem enquanto ainda é dia, pois logo vem a noite na qual ninguém poderá trabalhar. Então era para se ter uma ajuda imediata, não era para esperar passar o tempo. Agora eu quero ler uma declaração, outras declarações. Essa está em outra carta da irmã White, também de 1908. Ela diz assim, e agora ela escreve exclusivamente a liderança da igreja na época. E ela diz assim, Os irmãos Sandler, Deveriam ser encorajados a solicitar recursos para a manutenção de sua obra. É privilégio desses irmãos receber doações de qualquer pessoa dentro do nosso povo, a quem o Senhor influenciar para ajudar. Aqueles em nossas associações que julgaram ter autoridade de proibir, a arrecadação de recursos em determinado território, têm uma seguinte coisa a dizer. Esse assunto tem-me sido apresentado repetidas vezes. Dou agora o meu testemunho no nome do Senhor, a quem ele se aplica. Onde quer que vocês estiverem, parem com tais proibições. É privilégio desses obreiros aceitarem doações, empréstimos ou ofertas e investi-los para que sejam de ajuda na realização de um importante trabalho que precisa ser feito. Então, meus irmãos, essas declarações de Ellen White são muito claras. Não é plano de Deus que todos os recursos disponíveis para a pregação do Evangelho seja administrado, como ela mesmo diz, por uma única agência. Interessante que ela mesmo falou que a igreja deveria, na verdade, era incentivar os jovens pioneiros, Sandrine e McGann, a arrecadarem fundos. Bom, o pensamento hoje é bem diferente, né? Se você fala em arrecadar fundos, vai ter já sérios problemas. Mas o testemunho do Senhor é diferente. Ali nos diz que ele não confiou todos os recursos a uma única agência. Outras agências podem buscar também os seus fundos. Conselhos sobre Mordomia, páginas 154 e 155, diz o seguinte. Ao aproximar-se o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás fará ardorosa consulta com seus anjos. Diz o grande enganador, olha que texto tremendo, Léo. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado bíblico. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revelará também o ministério de Cristo no santuário celestial. Isso é Satanás falando. E revelará que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. E de, exclama Satanás, fazei com que os donos de terras que tenham dinheiro, que eles se embriaguem com os cuidados desta vida, apresentai o mundo diante deles com sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixem suas atenções sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus, olhem bem, obtenham meios para usar contra nós. Então Satanás tem especial interesse em impedir que os recursos cheguem nas mãos daqueles que estão fazendo a obra correta. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras, continuou Satanás. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão o nosso reino, ele disse, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que a edificação do reino de Cristo e a disseminação da verdade que odiamos. E não precisamos temê-lhe a influência, pois sabemos que todas as pessoas egoístas e cobiçosas cairão em nosso poder e finalmente se separarão do povo de Deus. Então esse texto é muito forte. Ele está declarando que muitas pessoas que têm recursos, e se você tem, você deve ler esse texto, diz que ele vai seduzir essas pessoas porque ele sabe que aquele que tem recurso, se o aplica na causa da verdade presente, isso vai fazer com que almas que pertencem ao reino de Satanás sejam resgatadas. Por isso que essas pessoas são alvos especiais de Satanás para que o recurso não chegue onde é necessário. Léo, contribua conosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a experiência de Paulo. Elion White comenta que Paulo foi um obreiro de sustento próprio e que as igrejas da época das quais ele fundou o apoiavam, o apoiavam quando o seu recurso para o avanço da obra que ele tinha com o trabalho das tendas não era suficiente. E vamos ler aqui em Filipenses 1, de 3 a 5, ele fala assim, Então Paulo está referindo a cooperação que eles faziam desde o primeiro dia até aquele momento. E também quero compartilhar aqui, continuando em Filipenses 4, 15, que diz assim, Então Paulo tinha o apoio dos irmãos e da própria igreja na época para avançar com a obra da qual Paulo foi um tremendo evangelista, um tremendo obreiro de sustento próprio, o Elion White fala. Nós lemos ali no livro, citações fortes quanto ao interesse da nossa parte de apoiar a obra. Nada desses recursos aplicados são para luxúria ou para qualquer interesse próprio aqui neste mundo, mas sim para o avanço, publicações de materiais e todas as coisas que tenham a ver com o avanço do evangelho e o arrecadar de pessoas para Cristo. Alcançar pessoas para Cristo. É isso mesmo. Antes de cortar, eu sou fruto de um lugar assim. Eu fui talvez resgatado das armadilhas de Satanás por pessoas de obras de sustento próprio que ali estavam trabalhando, alcançando jovens e através da influência, da amizade e do interesse em apoiar e ajudar o próximo sem interesse nenhum, eu fui alcançado. Hoje estou aqui servindo ao Senhor, fruto de um lugar assim. Tenho entregado a minha vida, o trabalho. O Léo estudou, na verdade viveu quatro anos no Instituto A Promessa no sul de Minas, Pozo Alto, um lugar maravilhoso também, muitos jovens são abençoados ali e de maneira especial ele é um fruto físico e real de escolas de sustento próprio, onde se ensina valores reais. Existem muitas escolas assim, não vou dizer qual que é mais ou menos importante, mas existem muitas escolas que mereciam ter mais suporte do que se tem. E não somos nós que está falando. Às vezes eu fico bem impressionado e intrigado em ver que as coisas estão escritas. Carta, eu li já esse texto, Carta 1908. Aqueles que em nossas associações que julgam ter autoridade de proibir a arrecadação de recursos em determinados territórios tem o seguinte a dizer, esse assunto tem sido apresentado a mim repetidas vezes. Do agora o meu testemunho em nome do Senhor a quem ele se aplica, onde quer que vocês estiverem, parem com tais proibições. É privilégio desses obreiros, Sandler McGinn, aceitar doações ou empréstimos e investi-los para que sejam de ajuda na realização de um importante trabalho e que muito precisa ser feito. Então, são palavras inspiradas. É Deus quem está dizendo que escolas e clínicas também que trabalham recebendo jovens para prepará-los como médicos missionários deveriam ter mais apoio do que se tem. Olha, irmãos, agora eu falo muito, muito solenemente para cada um. Devemos estudar um pouco mais quanto à importância destas escolas no nosso país. Aqui no nosso país estamos mergulhados em um catolicismo muito grande onde você não pode nem sequer falar isto ou aquilo que difere do pensamento deste ou daquele pastor ou desta união ou daquela que você já vai ter sérios problemas. Esse pensamento não nos permite desfrutar de liberdade religiosa. Então, vamos estudar mais, vamos avançar. Ok, dito tudo isso, eu quero agora falar um pouco para vocês do projeto do IAG. Claro que eu queria dar essa introdução para que aquele que sentir deseje nos ajudar que faça respaldado. Aí estão os textos, eu posso mandar mais textos para quem quiser depois, é só entrar em contato que a gente manda os textos, somos bem acessíveis para contatos. Há pouco mais de... Foi quando que nós começamos a campanha? Foi em agosto? Em julho. Julho, julho, julho. 16 de julho. 16 de julho começamos um projeto na divulgação, vocês começaram a conhecer o nosso novo sonho, como foi dito nos vídeos. Exatamente. Então, no dia 16 de julho, julho, né? Julho. Julho, eu, o Léo e o Aquiles subimos a montanha onde pretendíamos adquirir, fizemos uma oração. E confesso para vocês que, para mim, era um pouco longe. Naquela feita, nós havíamos olhado uma área que daria mais ou menos 50 hectares de terra. E aí, fizemos os planejamentos, como vocês sabem, ficaria em 500 mil, começamos a arrecadar recursos, e Deus abriu as portas, assim, de maneira maravilhosa. Mas o que aconteceu? uma informação que vocês não sabem ainda, mas vão saber agora. Depois compartilhem o vídeo e peçam para assistir todo, para ver o testemunho, como Deus foi maravilhoso. Para Sandler e Magana adquirirem a área que eles compraram, houve sérios conflitos, porque a pessoa que havia proposto em vender aumentou o valor, depois desistiu, vocês já devem ter lido A Linda Fazenda de Deus, a história de Madison, e perceberam aquilo ali. E não foi diferente conosco, em alguns aspectos. A pessoa se propôs a vender a área, aproximadamente 50 hectares, e começamos a trabalhar, então, com o alvo, que seria 500 mil, só que aí a pessoa falou, olha, eu só vou vender se vocês aumentarem mais tal área, e aí o valor subiu para 650 mil, nós nem falamos nada, nem divulgamos, aumentando o valor, porque nós criamos que Deus iria, de maneira milagrosa, cobrir esse restante, e aí avançamos, então, na arrecadação de fundos, e aí passou um tempo a mais, a pessoa falou, olha, eu só vendo se for a metade da área toda, e isso seriam quase 100 hectares de terra, ou seja, praticamente, o dobro, porque foi 85, 90 hectares, mais ou menos, nem me lembro ao certo, mas é 85 ou 90 hectares, ele falou, eu só vendo se for toda esta área, aí um terreno de 500 mil, já foi para quase 900 mil reais, para ser mais preciso, 820 mil reais, e aí a hora que ele falou, olha, eu só vendo se for essa área, eu falei, então tá bom, eu compro toda a área, só que eu não tinha ainda nem os 500, como não tenho, para poder pagar essa primeira parte, e aí começamos a orar, começamos a orar, eu até falei para o pessoal, não vamos divulgar que o terreno subiu de valor e subiu de tamanho, eu creio que Deus vai mover as coisas, esse recurso vai aparecer, e Deus realmente é um Deus de milagres, e até um mês atrás, mais ou menos, uma pessoa fez uma doação de 400 mil reais, uma única pessoa doou 400 mil reais, então 500, 600, 700, 800, 900, isso nos permitiu, então, comprar todo o restante da área, e aí continuarmos então avançando com o planejamento de alcançar os 500, 500 mil, se vocês olharem, já está em 430, então falta 69 mil e os quebradinhos, 430 e poucos, então ainda temos que levantar, vamos redondar o número, 70 mil, desses 70 mil já vai estar incluso também a documentação do terreno, que nós vamos ter que fazer a documentação, então de fato, Deus operou um grande milagre, pretendimos comprar uma área de 50 hectares, estamos comprando uma praticamente de 90 hectares, nessa área agora tem várias nascentes, muita área para construção, muita área para desenvolver o que tivesse de ser desenvolvido, mas temos a seguinte situação, a escritura deveria ficar pronta daqui um mês e meio, e eu creio que Deus tem pressa, mais do que nós, e o que acontece, eu fiquei de pagar o terreno, dar todo um valor no dia que a escritura fosse assinada, que é o natural, então ainda falta 70 mil reais, e eu preciso arrecadar esse valor até o final da próxima semana, então pensando nisso, nós gostaríamos de lançar, na verdade, uma campanha que vai ser de bênção para o IAG, e de bênção também para vocês, nós já pedimos muitas vezes recursos, e vocês sempre foram favoráveis em nos ajudar com os recursos, e na verdade 70 mil, agora se os 6 mil e poucos pessoas do nosso canal dessem 50 a cada um, daria praticamente quase isso tudo, mas nós queremos na verdade prestigiar de uma maneira diferente, todos já estão a par do nosso impacto, o impacto guepardo, esse aqui é o Felicidade Plena, o Caminho é Cristo, nós estamos vendendo esse livro a 2 reais, e aí alguém que conhece de gráfica minimamente vai falar, mas 2 reais vocês não estão tirando nem o preço de custo, na verdade, não, mas por que estamos vendendo a esse preço? Porque esse livro já foi pago, estava em estoque, a gráfica entregou agora tem uma semana, e então como ele já estava quitado, mesmo que eu venda nesse momento com prejuízo, mas só o fato de eu resgatar 2 reais por livro, e são 50 mil, se eu vendesse todos já daria para eu custear o terreno, o que falta tranquilamente, ah, mas eu já tenho muita felicidade plena, então nós estamos agora lançando a campanha com a Bíblia White, todos conhecem muito bem a Bíblia White, mas o Léo pode falar um pouco mais sobre ela para a gente? Então, a Bíblia White ela é uma Bíblia comentada, na verdade é uma Bíblia comum como qualquer outra, ela tem os os versos da Bíblia Almeida Antiga, que na versão portuguesa é a que mais se assemelha, existe uma versão em português da King James, mas essa aqui da versão João Ferreira de Almeida é a que mais se assemelha ao King James, e na parte de cima da Bíblia, na parte superior, se encontra os versos bíblicos, concordâncias no meio, e alguns textos de Léo White com as citações aonde encontrar nos livros, então por que os comentários aqui de Léo White? Porque nos ajude, que nos ajuda auxiliando na nossa leitura, nós vamos até lá os textos, lemos e continuamos a leitura no Espírito de profecia, então é uma Bíblia muito boa, ela tem um tamanho talvez um pouco grande, mas é uma Bíblia de estudo, aquela Bíblia que você vai abrir na sua escrivaninha e estudar, se aprofundar nas escrituras. Obrigado, Léo. Então, essa Bíblia, muita gente pergunta, ah, irmão White que escreveu? Óbvio que não, isso aqui foi a mesma Bíblia que a Unas Press da igreja publicou nos Estados Unidos, separou textos relevantes de determinados versículos e introduziu eles na Bíblia, então é um auxílio, uma ferramenta, o que a irmã White fala sobre João 14, 1, 3? Tem textos famosos que ela comenta esse versículo, então você vai na Bíblia White e na parte de baixo no rodapé você encontra o texto. Ok, mas a parte importante, essa Bíblia, ela não ficou por um preço tão baixo para nós porque nós não fizemos muitas unidades, fizemos somente 3 mil. Para ela ter ficado em um preço acessível, deveríamos ter publicado no mínimo 10 mil unidades, então o fato de termos publicado uma quantidade pequena, o preço de custo dela ficou bastante alto. agora é a seguinte questão, hoje essa Bíblia está sendo vendida por 170 reais, a preta e a corvinho também. Aqui temos, agora é em estoque, né? Exatamente, e o que nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar 500 unidades, nós ainda devem ter 1.000, 1.200 unidades, eu creio, mais ou menos assim, nós vamos disponibilizar 500 unidades e vender pelo valor de 80 reais, 500 unidades, essas 500 unidades, cada volume vai sair por 80 reais. Então, se você ainda não adquiriu, corra e adquiri. Se você já adquiriu, adquira outra para presentear alguém. Bom, alguém que pagou 170 vai dizer agora, ah, mas eu paguei 170 e agora está 80. Bom, eu jamais estaria vendendo esta Bíblia por 80 reais, um livro nesse calibre, se não fosse a urgência que nós estamos enfrentando nesse momento de ter que ter esse dinheiro até a próxima semana para quitar 100% o terreno. Então, entre em contato conosco e aqueles que adquirirem as 500 primeiras Bíblias vão estar pagando 80 reais. depois ela vai voltar para o preço normal de 170. Então, agora é uma emergência, né? E temos aí a promoção também do Caminho a Cristo, então, são boas oportunidades um Caminho a Cristo por 2 reais. Vale você comprar para o Natal, para as festas de Natal, para doar para os parentes, enfim, para várias ocasiões importantes. E para o impacto, né? Porque nós fizemos o impacto guepardo que vai ser no dia 16 ou 20? Dia 27. Dia 27 de? De outubro. 27 de outubro. Então, normalmente nós fazemos os impactos em cidade, que são aqui nas cidades próximas da nossa região, sem presença adventista. Vamos até lá, distribuímos essa literatura. Só que nesse dia em especial, vai ser um impacto nacional, ou seja, todo o Brasil vai estar empenhado em sair às ruas os que adquiriram o material e distribuir esse material às pessoas. Aquele trabalho de porta em porta, entregar esse material, é como o Caminho a Cristo é um livro muito bom e esse em especial, que é o Felicidade Plena, é o mesmo Caminho a Cristo, tem um título muito... muito... muito bom para... próprio, né? Um título próprio para... a divulgação, né? O Evangelismo de Porta em Porta. Então, participem desse projeto. Além de ajudar a finalizar a compra do terreno do IAG, do terreno de todos vocês que apoiam o nosso trabalho, não só nosso, mas de todos, vocês vão estar participando do impacto. Vai ser um trabalho lindo, já houve outros, já houve dois impactos, assim, nacionais e esse também vai ser muito bom. Então, corra! Entre em contato com o Irmão Walter, com o Aquiles, encomendem um seu, está um preço muito acessível, dois reais, não é muito caro, é barato, o que é dois reais para um material, né? Para que no dia 27, todos estejamos nas ruas distribuindo esse material. Vai ser muito gratificante. exato. E se, é claro que o termômetro, para se dizer que Deus está dirigindo ou não a obra, não deve ser o fator financeiro. Exato. Mas, eu posso declarar para vocês que é um milagre, o IAG é um ministério pequeno, eu não vou dizer que é fundo de quintal, porque é um trabalho digno que é realizado para Deus, mas é um ministério pequeno que ainda não tem tanta influência. mas do dia 16 de julho até a data de hoje, nós conseguimos arrecadar quase 800 mil reais. Então, é um sinal que Deus está à frente desse trabalho. Eu não tenho dúvida disso. E por que que Deus moveu as coisas desta maneira? Para que em pouco mais de dois meses angariássemos aquilo que nunca angariamos, talvez, em uma vida inteira do IAG. Eu acho que se somar tudo que a gente já administrou até hoje, não daria esse valor, que a gente lida com poucos valores. Por que que eu vejo que Deus operou esse milagre? É porque eu acredito que Deus tem pressa. Eu acredito que Deus, nesse momento, olha para esse planeta e vai justamente favorecer aqueles que estão com o coração engajado nessa obra. Meus irmãos, eu sei que vocês têm acompanhado tudo que tem acontecido. Os acontecimentos proféticos estão se desnudando diante diante dos nossos próprios olhos. Já podemos quase ver a imagem da besta formada. Eu creio que vocês não são inconscientes quanto as aclamações do Papa por uma unidade comum, não em pró da doutrina verdadeira, senão em pró de um falso dia. Então, nós precisamos trabalhar, meus irmãos. Precisamos trabalhar enquanto é dia. A irmã White diz assim, olha esse texto que maravilhoso. Minha mãe ama esse texto, a mamãe está ali nos assistindo hoje. Em breve, diz assim, em breve chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa das perseguições, serão dispersos por muitos lugares. Aqueles que têm recebido uma educação integral, manual, estarão em grande vantagem, onde quer que estiverem. a nossa proposta é fornecer esse tipo de educação. Uma educação manual, prática, uma educação que possa oferecer condições, não só para você, mas para os seus filhos também, se for necessário ter o próprio alimento da terra, possam cultivar. Nós já começamos, mesmo sem ter pago o terreno ainda, mas já começamos um programa de apicultura, pretendemos dar classes nesta área também, agricultura, muitas outras áreas manuais que serão fundamentais para esses últimos dias. Então, na verdade, é um investimento, você pode comprar o material e nos ajudar a concretizar, de fato, esse plano de termos uma Madison moderna, para que jovens como o nosso querido Léo aqui possam continuar sendo bem recebidos. Sim. E outra coisa que vamos fazer é ter bons professores de Bíblia. Eu estou tentando conversar com os antigos professores de Bíblia do Ieste, pelo menos os que ainda estão acessíveis, para que eles possam ser professores de Bíblia aqui conosco também. São pessoas consagradas que têm um vasto conhecimento bíblico de uma doutrina pura, não uma doutrina misturada. Então, eu acho que é um dever, eu acho que é um dever, Renéu, as pessoas nos apoiarem, nos dar esse voto de confiança, né? Sim. Como ele disse, nós estamos, não faz muito, foi em julho que começamos o projeto. Se você não conhece o projeto e nosso canal no YouTube, voltar um pouco atrás você vai ver todos os vídeos que decorremos, o local onde foi ali estabelecido a ideia de começar o projeto, né? Mas, Deus tem trabalhado e tem sido muito, muito misericordioso e bondoso conosco. A ideia, quando começamos lá de comprar o terreno, a princípio era uma área até grande, mas, Deus aumentou esse local, talvez com a visão de ter uma capacidade maior de preparação de jovens, congressos, congressos jovens aqui no Brasil também, vai ser de grande valia e grande enriquecimento para os jovens e para todos, não somente jovens, mas todos aqueles que vierem até aqui aprender a teologia, aprender sobre cursos bíblicos vai ser muito bom. Irmãos, nós não estamos pedindo nada para a gente ou para o nosso luxo ou para o nosso interesse, mas estamos pedindo e não pedindo, mas contando com o seu apoio através da compra do material ou a sua, uma oferta que você envia para que esse local se torne realidade, pessoas ali saiam realmente convertidas e mudadas, vai ser muito bom. Eu recebi o áudio hoje, se alguém quiser pode entrar em contato no meu zap, eu posso enviar, recebi hoje o áudio do proprietário da terra, até então o plano era que essa escritura ficasse pronta em um mês e meio ainda, mas ele falou que já avançou tanto e foi um milagre também, e aí temos que levantar esse recurso até na próxima semana, então não agimos de má fé com aqueles que já compraram, mas aqueles que já compraram, se quiserem adquirir uma segunda para doar, para presentear, eis a oportunidade, que talvez nunca mais vamos encontrar uma Bíblia White por 80 reais. Eu agradeço, eu agradeço muito pelo carinho, eu agradeço pelas pessoas que nos viram aqui na live também, eu agradeço também pelo pessoal que está assistindo aí nos nossos vídeos, agradeço por mais a oportunidade que nos foi dado de entrar nos seus lares, peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com seus amigos, agora não temos muito tempo, então se você compartilha com um amigo, outro amigo, outro amigo, veja com quem você pode falar para que possa nos ajudar nessa última alavancada que temos que dar até a próxima semana, mas eu estou confiante que tudo vai dar certo, porque se até aqui o Senhor conduziu, porque Ele não há de conduzir até o final, então, agradeço a todos e uma feliz noite. e uma feliz noite. Legenda Adriana Zanotto